Fala pessoal, esse é mais um Nerd Unboxing aqui na Alternativa Nerd. Outro unboxing galera do Clube Casa Geek, recebemos a caixa hoje, dia 29 de novembro. E vamos ver como que vai estar esse mês, mês passado a gente adorou. Mês passado estava muito bom, se você não viu o vídeo, acompanha aqui nos cartões, ou vai estar desse lado, ou vai estar do outro, para poder acompanhar o vídeo. É isso aí galera, roda a vinheta aí. Bom galera, essa é a caixa do mês de novembro, uma super caixa, Big Blaster, Master Caixa, gigante, cheia. E é isso, vamos abrir, vamos ver o que tem. Demorou, vamos abrir. Nessa, pegar a tesourinha. Bom pessoal, desembalamos, essa é a caixa Casa Geek. Vamos ver o que tem dentro dela. Demorou, vamos abrir agora. Vamos abrir, vamos abrir. Vamos abrir, vamos abrir, primeira parte, caixinha aberta, vamos mostrar dentro dela. Cuidado para não cair. Vocês veem o tamanho dessa caixa, ela precisa de duas pessoas. Eu e o Júnior precisamos segurar ela, porque ela é realmente muito grande. Bom, primeiro é sempre um spoilerzinho do que veio. Já tem a próxima temática aqui galera, vai ser Galáxia, Preveja Star Wars. Ah, tem que ser dezembro, Ruby One. Bom, vamos para o primeiro item da caixa. Olha, é o Natal chegando, o Clube Casa Geek mandou um enfeite de Natal para a gente. Então é uma plaquinha do Papai Noel. Nós não enfeitamos ainda a casa, mas isso com certeza vai fazer parte da decoração. Oh, 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 Feliz Natal. É, vamos ao segundo item. Lembrando que essa temática aqui é de, acho que 8 bits, né? É? Temática 8 bits. Então, para quem curtiu o Demi Retro aí, esse é o segundo item que vamos mostrar. Ele está embaladinho no plástico bolha. Que aqui é um bobozinho? Um relógio. Olha que legal gente. Que da hora. Que da hora, é um bobozinho, é um relógio. Um relógio de um bobo. Super legal para também decorar. Interessante. Lembrando que o Clube Casa Geek é para decoração de casa, então tudo que vai vir vai ser em relação a enfeites da casa e etc. Entendi a decoração, né? Isso é grande, Junior, mostra para o pessoal aí. Tem que desembalar. E pesado para cada vez que estava pesando, veio no plástico bolha também. Nossa, eu acho que veio uma prateleira. Acho que não. Veio uma prateleira. É, veio uma prateleira. Fábrica Geek. E agora, como que será que é essa prateleira? É, provavelmente a gente não vai conseguir mostrar agora como exatamente ela é, mas vamos mostrar aqui no vídeo como ela ficou. Vai estar por aqui. Vamos fazer o seguinte. Celisa, vai avançando no próximo item enquanto eu desembalo isso daqui. E, na verdade, é o último item da caixa. Esse último item da caixa, ele parece ser um... O que é isso? Um tapete? O que é? Não sei o que é. É um tapete do... São dois. Ah, sabe o que é isso? É de... Aquele jogo americano de... Ah, é um jogo americano. É verdade. Desculpa, pessoal. O jogo americano, controle do NES. Esse aqui é o controle do NES, né? Controle do... Não entendi isso aí. E esse aqui? Algum... Eu não reconheço, pessoal. Do Master System? Não. Não é do Master System. Ah, também tem BIA. Não é? É de alguma coisa dessa época. Nós somos velhos, mas o meu primeiro videogame foi o Mega Drive, que já é velho. Então, gente, alguém sabe a que se refere esse controle? A que console? Coloque aqui nos comentários. Diga aí o que é. Júnior... Júnior até Game Watch. Júnior desembalou a prateleira, pessoal. Vamos ver como que é. Bom, a parte mais importante da prateleira, o restante é a estrutura. Alguém reconhece essas sombras aqui? Claro. Quem que não reconhece? Senhor Vader. Bom, temos o Darth Vader, o Yoda. Aqui é a Millennium Falcon, que é a Estrela da Morte. Aqui tem o Ei-Ti-Ti, né? Vamos lá. Tem o Ei-Ti-Ti aqui. Tem o rosto aqui. Eu não sei se... Acredito que é da Midala, né? Da Midala, é. Aqui, acredito que é o jovem Darth Vader, o Anakin. O Anakin Skywalker. Essa sombra aqui, ó. Esse buraquinho aqui, ó. É o Luke. Que ela colocou pelo dedo. É o Luke. Sim, aqui é o sabre, né? Que está referindo a um sabre de luz. Pô, legal pra caramba. Isso é o Ei-Ti-Ti mesmo. Aqui, provavelmente, a Estrela da Morte. O Darth Vader. Aqui é provavelmente a Estrela da Morte. Esse... E é uma prateleira. Veio as pecinhas aqui, tudo pra montar. O manual. E veio completo, galera. Com parafuso, bucha. Veio tudo. Sério mesmo. Veio completo. É só montar aí e ver como vai ficar. Vamos ver, pessoal. É isso aí, galera. Esse foi mais um unboxing do Clube Casa Geek. O segundo unboxing. Gostamos muito dos itens. Gostamos do jogo americano, do controle do NES, do controle estranho. Que vocês vão deixar um comentário aqui dizendo do que é. Eu acho que é Master System, mas não lembro. Não é. Do Master System é preto. E é quadradinho. Eu lembro, porque eu joguei Master System. Veio esse enfeitinho de Natal aqui, que nós vamos colocar pra enfeitar a casa agora no final do ano. Veio o robôzinho, o relógio. E o principal que nós curtimos mais... A poteleira do Star Wars. É. A gente vai colocar muitos itens pro lado negro da força. O lado negro? Ah, só sombria. E é isso aí, galera. Não esquece de dar o seu joinha no vídeo. De compartilhar, curtir, de se inscrever, comentar. Mostra pros seus amigos e... É isso aí, pessoal. Valeu. Pra mais um unboxing. Obrigado. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.